Oi pessoal, esse aqui é o cachorro, aquele esfaqueado E pelo jeito não foi faca, foi tiro gente Tá aqui então, ó Tudo isso aqui foi a operação dele, ó Tá? Essa é a operação Ele sobreviveu, né? Graças a Deus Graças a Deus e agora eu vou levar ele pra dona Tá? Eu tô postando isso aí pra Pra dar atenção pra vocês, né? Que vocês pediram Pra falar o que que aconteceria Então, ele sobreviveu, eu tô levando ele lá, gente Valeu, obrigado